Estamos aqui no Festival de São João, aqui da Igreja Xalão Católica, numa praça aqui em Fortaleza. E agora a gente vai ver... Fica em pé pra te gravar, vai! Vai, mulher! Não é? Arliste, vai! Vou dançar agora, olha. E as minhas aqui ansiosas, velho. E é isso, ó, o palco. Muito legal, gente. Vai, você vai brincando, não vai, irmã, ela que vai fila. Que boiou, né? A gente vai começar o sol. Agora a turminha do Xalão Kid! Que coisa linda! São muito fofos! Que coisa mais fofa! Eles ensaiaram, trouxeram a apresentação pra gente. Então, não sai agora, turminha, não sai agora. Fica aí ainda. Porque nós queremos ver um ave-maria pelas nossas crianças. Esse é o nosso forrozinho católico, levando esperança no teu coração. Faz essa ação a tua oração. É, Senhor! Que coisa mais fofa! Que coisa mais fofa! Abra teu coração pra Jesus! Que coisa mais fofa! Que coisa mais fofa! Que coisa mais fofa! Acaba o seu chinelo e na presença do Senhor... E aí, gente, agora tenta dar a apresentação. Olha o Júlio aqui. Eita, doitinha! E lá, gente, olha, muitas barraquinhas, ó. Ali é o Paulo. Que fica aqui na Praça do Beira-Rio. É isso, a Júju, toda a caráter aí, ó. Muito bem! A Dudinha também, galera, hein? Bem legal aqui. A gente nunca tinha vindo aqui. É pertinho da Praça que a gente sempre vai, que é a Praça do Polar. Aqui é a do Beira-Rio. Ó, açaí, ó. Tem muitas coisas aqui, ó. Muito legal. Ali é onde fica o palco, aí tem brinquedo inflado pras crianças. Tem pratinho. Ali tem uma quadra. Ali é o cachorro-quente que a gente deixou o carro nos dois Júli. É um hambúrguer, hambúrguer. É um hambúrguer. Bem bacana aqui, ó. Bem legal. Vem com a mãe dela aí. Peguei de novo! É aqui sentado, ó. Arraia da Paz. É isso, gente. É a família Lima aí da Sando. Eita! Eita! Se garante aí! Pai da Jéssica e a mãe da Jéssica aí, gente! Galera, saindo de lá da festa de São Luan. Estamos de novo aqui em cima da ponta, assim, ó. É um bom gostado que a gente não foi hoje, né? Mas é isso. Foi bem legal. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado um pouco dele, né? Que dava pra gravar tudo. Se você gostar, deixa o like. Se inscreve. Compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!